Olá, muito bom dia para você que ainda está em casa, muito bom dia para você que já está trabalhando nas clínicas, nos hospitais. Muita gente está assistindo o nosso programa agora e a gente fica muito feliz agora que são 8 horas e 50 minutos em Maceió e com certeza a gente fica muito feliz com o carinho e com a audiência. Muita gente aí nas clínicas, nos hospitais, nos escritórios, ainda aí hoje já é antivéspera de Natal, mas muita gente ainda está trabalhando e com certeza a gente tem aí um dia maravilhoso, sol belíssimo, agradabilíssimo, né? E aí o marzão lindo de Maceió está sempre em alta, aquele verde belo, o azul ainda mais belo e com certeza a gente teve sim motivos de sobra, temos motivos de sobra para poder ter muita alegria, muita esperança, porque tivemos a oportunidade de abrir os olhos, de poder respirar e enquanto a vida é esperança, sem falar que tudo na vida passa. Então, as coisas ruins também vão passando, os problemas, as adversidades, tá certo? Você que está um pouquinho dodói, está aí hospitalizado ou algum problema na família, em casa, não tenha dúvida, não fique muito ansioso, muito ansiosa, não se preocupe, porque com certeza tudo vai dar certo, tá certo? Já está no ar o programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante net. E aí eu dou sempre a dica e não vou cansar de dar dicas, que você pode assistir o nosso programa pelo maior portal de notícias de Alagoas, gazetaweb.com. Lá no portal, do lado esquerdo, aliás, lá do direito, superior, tem uma setinha, tem alguns apresentadores aí, e aí você vai clicar nessa seta e vai estar assistindo. Por que essa dica, Ariel? Porque de repente você quer indicar o programa de hoje, para uma amiga ou para um amigo que não é assinante net, não pode colocar lá no canal 25 da net, aí ela vai assistir pela gazetaweb.com, muito fácil, exatamente assim. Está vendo ali o Ariel? Pronto, é assim que você pode pedir para a sua amiga e hoje você vai ter todos os motivos para dar uma dica para a amiga, tá certo? Daqui a pouco eu vou dizer porquê. Você também pode assistir o nosso programa pelo YouTube. Lá nós temos um canal, né? Você vai aí na página principal, digita TV Mar, canal 25, pronto. Clica outra vez em cima do nome TV Mar, aí estão os nossos programas e muito obrigado aos internautas que têm acessado os nossos programas. Está aí o Wilson Júnior com a voz do povo, Verdade e Informação com o Mauro Vedequine, está aí o Almoçando, bate-papo com o Geraldo Câmara, né? Alagoas é empreendedor, programa de ontem. Isso, exatamente, está aí, né? Alagoas é empreendedor com o Mauro Vedequine, né? E o programa Cortando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e aos nossos internautas, né? Está aí a dica e você sabe porquê que eu falo sempre isso? Olha aqui, aqui no nosso estúdio nós vamos receber a designer de acessórios Gal Guerra. Ela vai mostrar as tendências para o verão, mas ela também vai mostrar peças que vão fazer sucesso nas festas de final de ano, aí especialmente no Réveillon. Ela trouxe algumas peças, eu estava vendo, gente belíssimas, né? A mulherada quando olha não tem como não desejar, né? Então, está aí, daqui a pouco ela vai estar mostrando para a gente e dando dicas, falando de tendências aí, de acessórios para esse verãozão aí, 2016. E óbvio que vai dar dicas aí maravilhosas para o Réveillon. E você vai ver também uma reportagem sobre etiqueta corporativa, né? E, por exemplo, você sabe aquelas gafes que a gente te comete aí com os colegas de trabalho, na hora, por exemplo, do amigo secreto? Pois é, você vai ver dicas maravilhosas também nessa reportagem daqui a pouco. Portanto, vai aí passando o recadinho no Face, no WhatsApp, enfim, para os seus amigos e amigas para poder assistir o nosso programa. Agora, quem não é assinante net, vai exatamente pela Gazeta Web. Estou insistindo porque eu estou sentindo aí que muita gente vai dar umas dicas para as amigas aí, para poder assistir o nosso programa hoje, está certo? E você também pode ligar para o 33 77 90 97, esse é o número do telefone da TV Mar, para ligar e falar lá com a Magnolia, com as jornalistas, com o pessoal da produção, com certeza você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida, está certo? E pode mandar também um WhatsApp para a gente, que é o 98 107 98 72. Sabe aquele flagra que você, só você pegou na cidade, não tem como enviar para ninguém, você gostaria de levar ao conhecimento da sociedade e do poder público? Pois é, mandem um WhatsApp para a gente, tem uma equipe aí aguardando, coordenada pelo diretor Vondey Malta, está lá Patrícia Barro, está a Thay, está Laira Santa Rosa, está a Paulante Santos, todo mundo aí esperando o seu contato, está certo? Não esqueça de anotar aí o número do WhatsApp da TV Mar, canal 25. Agora gente, olha aqui ó, o Hospital Escola Elvio Alto, iniciou exatamente ontem o atendimento às crianças microcéfalas. Inicialmente os bebês serão avaliados por um infector pediatra, infector pediatra e seguirão um acompanhamento exatamente com um pediatra também, né? E isso aí, aliás, um neuropediatra também assistirá as crianças que apresentarem alterações nos exames de tomografia. O Hospital Elvio Alto será referência no atendimento e acompanhamento dos casos de microcefalia que forem detectados no estado até o fim do ano. No momento são 123 casos aqui no nosso estado, está certo? É um número que inspira um tanto de preocupação, mas está aí o Hospital Elvio Alto, ele está preparado para receber essas crianças e dar todo um atendimento, um acompanhamento dessas crianças que foram acometidas pelo, exatamente pela microcefalia, está certo? E a importância do setor de vigilância do óbito para assistência materno infantil em Alagoas foi tema de uma reunião realizada ontem com representantes do setor de vigilância do óbito, rede cegonha e supervisão de saúde da criança, mulher e adolescente. O setor de vigilância do óbito atua como um dos principais instrumentos para redução da mortalidade infantil em Alagoas. Também fica essa dica para você. E a gente vai visitar aqui rapidinho a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, e você pode fazer a sua assinatura no 4009-7999. Gente, é muito importante, porque todas as manhãs você recebe na sua casa exatamente assim, protegida, higiênica, está vendo? Aí você tira do plástico e vai exatamente ficar muito bem informado de tudo o que está acontecendo em Maceió, Alagoas, no Brasil e no mundo, através da sua Gazeta de Alagoas. Uma notícia não muito legal, está aqui, PTU sobe 9,93% em janeiro. E aí, quase 10%, 10%, né? E é um valor considerável, alto. E a gente está muito preocupado aí com esse 2016, mas é necessário que a gente reaja, sabe? Não permita que o poder público mesmo meta a mão no bolso, sem dó, sem piedade, e que a sociedade possa ir mesmo às ruas, à prefeitura, ao governo, e aí vindicar os seus direitos e não ser tão maltratados. Olha aí, 10% só de IPTU é um incremento muito grande, negativamente falando, nos nossos salários, nos nossos recursos. Empréstimos para usineiros deve sair em 90 dias. Olha aqui, a integração de ônibus vai começar em janeiro. Está aqui o prefeito Rui Palmeira liberou novos ônibus após reinaugurar o terminal de ônibus do bairro de Rio Novo. Parabéns ao prefeito Rui Palmeira, que vem com muitas dificuldades conduzindo a cidade, mas que a gente vem vendo, percebendo, sim, algumas mudanças consideráveis, está certo? Então, fica aí as principais notícias da sua, da nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Vamos fazer o seguinte, Gal Costa... Gal... Gal... Bom, esqueci, mas eu vou... Para não ficar pecando tanto, vamos aqui, ó. Gal Guerra, gente. Gal Costa, gente. Gal Guerra, né, seu diretor? Muito obrigado. Prontado, já está aqui no nosso estúdio, você vai ver peças maravilhosas, dicas maravilhosas para você não pecar de forma alguma na hora de você compor o seu visual para as festas agora de final de ano e para todo o verão 2016. Nós vamos a esse rápido intervalo. Não sai daí que a gente volta já. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais, o nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro, aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral. Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo. A Catedral Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com guerreiro e pumba meu boi. Tudo o que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. Dias 25 e 26 de dezembro, a Cidade de Maria apresenta um dos maiores espetáculos do mundo. O Nascimento de Jesus. Às 15 horas, Santa Missa. E logo depois, a apresentação do espetáculo. Vá e leve sua família. Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Caibas, Alagoas, entrada grátis. Se possível, leve 2 quilos de alimento para doação. A Cidade de Maria, o maior complexo teatral ao ar livre do mundo. Pois é, estamos de volta. Tá bom, seu diretor, o cabelo? Ah, melhorou, né? Agora, outro cabeleireiro que eu tenho aqui, que é o diretor Felipe Ferreira, né? Tá sempre dando as dicas também do cabelo. Quero mandar um abraço para o meu amigo Isaac do Samu, para o meu amigo Jaminho, o meu amigo Henrique, empreendedor, tá sempre nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá certo? Um grande abraço aí para vocês que estão sempre nos assistindo, tá certo? Muita gente também na Santa Casa de Maceió assistindo o nosso programa. Obrigado a todos, tanto aqueles que estão hospitalizados, quanto os funcionários. Obrigado mesmo pelo carinho e eu peço a papai do céu que possa resgatar a autoestima daqueles que estão meio paradinhos, mas com certeza a gente acredita que tudo na vida passa e logo, logo você vai estar em casa e a gente fica muito feliz pela recuperação da sua saúde. Agora olha aqui, gente, você já cometeu algum agafe na festa da empresa em que você trabalha? Já entregou um presente de amigo secreto e se arrependeu? Pois é, a nossa repórter, Laira Santa Rosa, conversou com um especialista em etiqueta corporativa que dá algumas dicas para a gente evitar certos constrangimentos nas festas de fim de ano. Vamos conferir? Final de ano chegou e o clima é de confraternização por toda parte. Mas como se comportar naquela festa da empresa, com os amigos do trabalho? É preciso atenção. A gente vai conversar agora com a jornalista Zenita Almeida, que vai dar dicas para a gente de como manter a compostura durante essa festa para depois não ter problema. Zenita, as pessoas costumam extravasar durante esse final de ano e às vezes acabam perdendo a compostura. É preciso manter a atenção? Sim, com certeza. Eu sempre falo, nós somos profissionais na empresa, fora da empresa, em qualquer lugar que nós estejamos. Então é necessário muito cuidado, porque em que pese a festa ser uma confraternização da empresa, mas você está ali representando a empresa, você não deixa de ser um profissional ali. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com as atitudes, o comportamento, tudo dentro da normalidade. Quais são os tipos de gafes mais comuns, assim, normalmente nessas confraternizações? Beber é exagero. Comer bastante, às vezes, comida que não é legal para o intestino, enfim. Depois está ali, mistura bebida com comida. E aí passa vexame, está vomitando na frente dos colegas e tal. E aí, quando é no outro dia na empresa, está sendo alvo de comentários, né? Fulano estava na empresa ontem, bebeu todas. Então, esse tipo de atitude não é correto. É preciso muito cuidado, é preciso ter cuidado com a sua imagem profissional. Porque é como eu acabei de falar, em que pese a gente está dentro da empresa, a confraternização é da empresa e nós estamos ali como profissionais também. Na hora do amigo secreto, vem aquela dúvida, o que comprar? Se tira o chefe, então, vira um problema. Que dica você dá para essas pessoas que estão participando dessas festas, nesse estilo com amigo secreto, com fraternização? Olha, eu costumo dizer que o amigo secreto é uma simbologia. E o valor está não no valor do presente, mas no valor do sentimento. Então, não precisa se preocupar em dar presentes caros. Você tem que conhecer um pouco de cada pessoa, para que você possa escolher uma coisa simples. Por exemplo, você tira o chefe e você fica estressado em querer dar para ele uma coisa cara. E, no entanto, não é isso. Se você conhecer, por exemplo, o estilo de música dele, compra um CD, pelo ouvir no carro. Se você sabe que ele gosta de ler, compra um livro. Se você sabe que ele é fanático por futebol, participa muito, vai a campo de futebol, compra uma camisa do time dele. E essas coisas são simples e não são tão caras. Para as colegas de trabalho, você procura ver o estilo dela, se ela gosta de bijuteria. Eu não aconselho a ninguém dar presente tipo perfume, roupa, porque isso é muito pessoal. Às vezes você recebe uma roupa e não é o teu estilo. Às vezes você recebe perfume e não é a fragança que você gosta. Então, é necessário que você tenha um bom senso, uma certa habilidade para lidar com isso. Isso é muito simples. Na hora do amigo secreto, também chega aquela hora do discurso. As pessoas começam a querer que o outro adivinhe. Tem que ter cuidado para não qualificar ou desqualificar o colega nesse momento? Exato. Tem sempre aquele momento falando de tal, é... Aí começa a falar do perfil daquele profissional. E aí vem os defeitos e as qualidades. Então, é preciso muito bom senso para que você não esteja expondo ali o seu colega diante de todos os defeitos dele. Então, se você puder, diga só as qualidades. E isso é um tom de brincadeira também. É isso aí. Não adianta assim. É confraternização, é um momento de união. Não é para ninguém ficar travado, mas para manter a compostura. Tudo no seu devido lugar e tudo dentro da normalidade. Eu sempre costumo. Tudo em exagero é maléfico. E também, sem muito... Mais simples também não é legal. Então, é brincadeira. Vamos brincar, vamos nos confraternizar. Vamos ser amigos ali. Até porque isso é um momento muito legal para a gente fazer o nosso network. Porque, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, você não convive e nem conhece cada colega, cada colaborador. E isso é uma oportunidade muito boa para a gente conhecer os amigos, fazer a nossa relação. Enfim, abrir leque de amizades. E o importante é interagir, é brincar, mas mantendo sempre a compostura para não cometer nenhum agafe. Com imagens de Chico Nogueira, Laira Santa Rosa, para a TV Mar, canal 25 na NET. Gente, olha, parabéns aí, Laira Santa Rosa. Uma matéria, eu acho, muito legal. Dicas maravilhosas para a gente não cometer aquelas gafes de festas. Enfim, né? Na vida social como um todo. Mas dicas maravilhosas. Muito legal mesmo. Parabéns. Agora, quem gosta de estar por dentro da moda, sabe que a escolha de um bom acessório é fundamental. Exatamente nessa composição do look, né? Da importância, né? Mas você sabe quais os acessórios ideais para cada roupa, não sabe? E quais as tendências de acessórios para o verão 2016 e vamos puxar um pouquinho também para o Réveillon. Você sabe quais os acessórios que estão em alta, as dicas para o final de ano? Mas agora você vai saber exatamente com a designer de acessórios, Gal Guerra. Ela vai dar dicas maravilhosas, né? Gal, bom dia, seja bem-vinda. Quais as tendências em acessórios para o final de ano e para todo o verão 2016? Bom, Ariel, bom dia. Bom dia a todos. A tendência para o final do ano são cores que têm um brilho, são acessórios que têm um brilho intenso. Eu estava vendo isso, Gal. Os brilhos estão em alta mesmo, algumas peças com muito brilho. É, porque assim, Réveillon é luz, é brilho, é intensidade. Então, o próprio acessório, ele traz para você esse brilho. Tá, mas dá para exagerar um pouquinho mesmo no brilho? Dá para exagerar um pouquinho? De repente, ontem a gente estava vendo dicas de maquiagem para o fim de ano. De repente, um brilhozinho na maquiagem, um brilho no colar, um brilho no brinco. Ou precisa também de uma certa medida para esse brilho? Bom, o brilho tem que ser moderado para a produção ser toda... Toda bem, assim, para você chegar lá na festa, chegar lá... Uma harmonia. Uma harmonia, ele tem que ser harmonioso. Então, assim, se você utilizar tudo moderado, é uma certeza que você vai acertar no seu look, na sua produção. E você já pode dar dicas para a gente, por exemplo, quais os acessórios que estão em alta, os que estão sendo mais solicitados, pedidos? Quais os acessórios? Bom, os nossos acessórios que sempre estão em alta são acessórios que têm a famosinha cor turquesa. É uma cor que as pessoas gostam muito, a mulherada adora, Ariel. Impressionante, Gal, turquesa. É uma turquesa, eu confesso até dizer, é famosinha mesmo, porque assim, ela virou moda e até agora não saiu. Fica até feliz, que é uma cor que eu sou apaixonada também. Eu até diria que parece que entra centenário, sai centenário e turquesa em alta, em alta, né? É isso mesmo. Eu estava vendo você ontem no Instagram, ontem à noite, e como predomina. E fui ver também outras dicas de outros profissionais do Brasil, e o turquesa é impressionante como continua em alta. Isso mesmo, eu trouxe aqui um colar gravatinha, ele é super discreto, certo? Mas é um discreto que dependendo da sua produção, você vai arrasar na festa que você for apreciar no final do ano. É o gravatinha, é? É o gravatinha, justamente. É turquesa com detalhes mistrais, furtacô, que dá o brilho moderado, certo? Isso é o que a gente está percebendo, o brilho realmente moderado, né? Justamente, entendeu? Ele é super discreto, e também tem assim o turquesa, mas com maxi-brinco. É uma mistura do dourado, que é uma cor sempre forte nas festas de finais de ano, com turquesa. E a gente está vendo que o turquesa está em quase todos, alguns com mais brilho, outros com menos brilho, mas ele está sempre inserido nessas composições. Isso mesmo. Muito legal. E vamos falar um pouquinho dos maxi-colares. Estão em alta ainda os maxi-colares? Eles sempre, eles têm, na verdade, eles têm suas oscilações, mas assim, como ele é um colar que para uma festa de final de ano, ele é um volume, então o que é que acontece? O maxi-cola, ele faz parte, sim, do nosso mostruário. Ele é muito importante. Você chega na festa dizendo assim, poxa, a mulher vai chegar na festa e dizer assim, Estou aqui com o maxi-colares. Aí a gente falando de maxi-colares, por exemplo, e para as mulheres baixinhas, as mulheres de estatura mais baixa, o maxi-colares também pode ser peça importante na composição dessa mulher? Bom, Ariel, pode sim, porque eu sou baixinha e eu uso, sou baixinha porque eu já estou de salto, mas eu uso maxi-colares, assim como também uso os maxi-brincos, certo? Então assim, eu sempre, aí o que é que acontece? Quando eu utilizo o maxi-colares, eu ponho só um brincozinho mais discreto para fazer uma harmonia entre o maxi-colares e o brinco. Então, maxi-colares e maxi-brinco não combina. Não combina, não é uma combinação perfeita, justamente. Se você exagera no colar, diminui no brinco, sim. E exagera no brinco, diminui no colar. Aí eu pergunto, Gal, eu sei que pode não ser muito a sua praia, mas você é designer e entende bastante também de um conjunto, né? Você conhece um tanto de acessórios, consequentemente você também vai entender um pouco de composição. Nesse caso, por exemplo, o seu caso, você está com esse maxi-colar. Isso é um maxi-colar, não é isso? Tá, deixa eu ver aqui. Cadê, Fábio? Olha aqui, ó. Pronto. Essa blusa é uma blusa, não é isso? Essa blusa, né? Porque as mulheres dão nome diferente. É, um crof, um blusa, tem assim. Então, aí permitiu esse maxi-colar exatamente por conta dessa composição. Dourado. Como é que é o nome disso aqui? A corrente? Não, o detalhe da blusa. Ah, sim, o decote em V. O decote, o decote em V permitiu também esse colar, né? Inclusive, ele termina também dando um ar também de V, né? É, que ele fica degradê. Então, assim, ele vai acompanhando o decote da mulher. Certo. Aí você está com esse maxi-colar, obviamente, combinando com a sua blusa e o brinco você diminuiu. Foi, justamente. Então, está bem na composição. É, eu optei só para um pontinho de luz, só para dizer assim, olha, estou usando o meu foco, não é o brinco, é o colar. É interessante a mulher, assim, ela fazer essa composição, atender essa necessidade da produção. Fazer o maxi-colar com o brinco discreto e o maxi-brinco, que também você pode utilizar também o mix de pulseira, o pulseirismo, né? Que o homem tem essa nomenclatura. Eu estava vendo que as pulseiras estão também em alta, né? Justamente. As pulseiras até exageradas, grandes mesmo. Porque agora, assim, tem o pulseirismo, você usa um conjunto de pulseiras que você pode colocar o pulseirismo com o maxi-brinco. É uma combinação super perfeita. Ah, tá. O maxi-brinco e as pulseiras, né? É, o pulseirismo. É, justamente. O pulseirismo. É, o pulseirismo, que é onde você usa, como você mesmo falou, às vezes não é exagero, mas assim, porque quanto mais vamos lomosa, ela chama mais atenção. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Gal, você consegue colocar esse brinco em você? Consigo. Agora, vamos ver, quero sim, por favor, só esse direito pra gente olhar melhor, Fábio, vamos ver. Eu achei lindo esse brinco, eu sou apaixonado por brinco, eu só não uso porque eu acho que não fica legal, né, Fábio? E assim, uma preocupação da nossa produção, do nosso ateliê, é produzir brincos leves. Isso é muito importante, não adianta eu confeccionar um brinco onde a mulher não possa... Isso, e a gente acha que ele é pesado, mas ele não é pesado. E olha que composição, dá pra ver, Fábio, aqui? Olha que legal, ó, gente, perfeito. E não é pesado, realmente não é pesado, leve, confortável, né, possivelmente confortável, porque não é pesado. E eu achei ele lindo, esse dourado, parece algo, eu vou usar o meu termo e você, corrigir. Meio que envelhecido. É, ouro envelhecido. Ouro envelhecido com turquesa e o dourado, ele é assim, ele dá uma elegância pra você. Gente, dá pra pegar mais, Fábio? Você tá tentando aí? Você quer que eu coloque o outro? Não, mas tá aí, só pra gente ver esse lado aí, você tem um rosto também muito bonito. Obrigada. E ele vai tentar pegar aqui pra gente dar uma espiadinha mais de perto. Lindo, gente. Lindo. Ali, ó, ó, já aí apareceu. Tá lindo, perfeito, perfeito, Gal. Olha que coisa linda, gente. Obrigada, Fábio. Esse ouro, né, é o ouro envelhecido, né? Ouro envelhecido. E com turquesa, vai dar um ar muito chique, né? Muito chique. E assim, se você for pra uma festa que você vai dançar, ele não incomoda. Não incomoda porque você vai dançar, vai pular e ele não vai dizer, ah, eu vou tirar o brinco porque ele tá pesado. Não. Essa gente se preocupa muito com acessórios, com miçangos, minis cristais, pra dar essa leveza no acessório. Aí, falando em festa, dançar, suar, e aí a gente vai começando a perceber também que é final de ano, às vezes uma piscina, o mar. E aí, tem algum tipo de cuidado, Gal, em relação a molhar esses acessórios? Não, veja só. A orientação que a gente passa pra nossa cliente é o seguinte, que os acessórios, eles não devem ter contato com água salgada, ou ele tem algo... A partir do momento que você utiliza, ele vai você guardar dentro do saquinho. Pra quê? Pra que ele dure. Porque, assim, a gente trabalha com cola, então esse contato com a água, ele não fica legal, não vai dar uma sustentabilidade pra o estragem que foi colado. Então, assim, quanto mais cuidado ter, sua peça vai virar eterna. Eu tenho um cliente que já tem uns três anos com a mesma peça e sem problemas, sem reclamações. Por quê? Porque a pessoa tem que cuidar. Agora, você trabalha como designer de acessórios há quanto tempo? Bom, eu trabalho, assim, eu vou lhe confesso que eu trabalho há dez anos, mas eu dei um intervalo de tempo, dei uma parada, trabalhava eu e a minha mãe, certo? No início era só eu e ela. E aí nós paramos, deu um intervalo de tempo. Aí quando foi há um ano e meio atrás, eu voltei com todo o gosto, entendeu? Infelizmente, a minha mãe não pôde voltar porque ela infelizmente faleceu, mas o todo aprendizado dela deixou o legado, justamente, que isso na verdade até se torna até motivacional. Quando eu lembro que ela fazia comigo e não tinha limite a gente, aí a gente, aí eu faço tudo, com todo afinco. Então, eu quero até te perguntar também, e acredito que tem curiosidade, você nem precisa colocar ele agora, porque eu vou pedir que você colocar isso aqui a pouco. A sua inspiração, eu já começo a entender de onde vem a sua inspiração, né? Mas como é que é a sua inspiração para produzir peças tão belas, tão bem trabalhadas? Eu estava vendo suas peças na internet ontem e achei encantadoras, lindas, perfeitas. Quer dizer, percebe que é algo feito com muito carinho, com muita determinação, muito amor, e por isso que saem esses resultados tão belos, né? E aí, a sua inspiração, ela surge de que lugar de Maceió, da sua casa, da sua vida? Ela vem muito, assim, a inspiração, assim, a natureza, ela contribui muito. Quando eu estou, assim, bem com a paz espiritual, desenvolve várias peças, acho que contribui, na verdade, a tendência, ela vem. E também tem, assim, a participação de cursos, isso contribui muito. Onde você vai captar essas tendências, entendeu? As tendências, né? Você está sempre antenada também nos desfiles nacionais, internacionais. Nós participamos do Trade House desse ano, nós fizemos uma apresentação lá, apresentação não, é uma exposição lá, entendeu? Foi legal? Foi super legal, foi uma oportunidade maravilhosa, que fizemos lá o Sindiveste, que é o Sindicato Vestuário, que eu sou associada. Eles proporcionaram essa participação. A importância de uma associação, de um sindicato, né? De uma cooperativa, exatamente, para inserindo pessoas, inserindo pessoas como você, profissionais liberais, né? Que muitas vezes é esquecido, é deixado de lado, não é contemplado pelo poder público. E aí, uma associação, um sindicato, termina aqui, conduzindo você pelo bom caminho, né? Justamente, ele abre as portas para você, para as pessoas conhecerem ele também. É uma outra forma de divulgação do seu produto, da sua marca. Muito interessante. Você tem loja, Gal, ou é só loja virtual? É, a nossa loja é virtual, mas quando a cliente solicita uma visita, o que é que acontece? Eu encaminho, eu mando a peça, ou até mesmo faço uma visita pessoalmente na casa da cliente, e o que é que acontece? Ela vai, ela às vezes traz, é engraçado que as clientes elas pegam, trazem a roupa, olha, o que é que você acha? Então, assim, torna até uma consultora de moda, é importante. Exatamente, é por isso que é importante a designer de acessórios também estar antenada em tudo no que diz respeito à moda, né? Porque você não errou, não, está certíssima, é uma consultora de moda. É, exatamente. Você vai lá falar do seu colar, do seu brinco, da sua joia, da sua pulseira, mas termina que a cliente olhando, mas fica aí, essa roupa, aquela viradinha no espelho e tal, e você termina colaborando com essa cliente. Agora, deixa eu te falar uma coisa, uma telespectadora ligou e quer saber, mas você já até falou sobre isso, né? As baixinhas também podem usar acessórios grandes? Já fui respondido, mas fala, de repente, ela acabou de ligar a televisão e repete para a gente essa questão do, quem é baixinha, usar o acessório grande, por exemplo. Qual é a dica? Bom, você pode sim usar um acessório grande, isso não impede você. A única coisa que a gente orienta a cliente, a mulher, é ela combinar o seguinte, o max brinco com um pulseirismo, o max colar com o brinco ponto de luz. É só para fazer essa combinação, independentemente do tamanho da sua estatura. Então, você pode sim fazer essa combinação. Pode, tranquilo, porque eu sou baixinha e gosto de max colar, de max brinco, e sempre estou acertando. Então, fica aí a dica para a nossa telespectadora. Agora, eu quero que você coloque, por gentileza, que eu estou olhando aqui, também apaixonado por ele, aí é uma mistura de cores assim. Justamente. De cores totalmente contrárias, né? São cores vibrantes, certo? Esse brinco é um brinco para o verão, mas para um verão com estilo. Certo. Um verão descolado. Aí eu também da mistura do laranja, né? Laranja com turquesa. Turquesa. E vem assim, um brilho bem delicado, que seria o cristal que a gente colocou e nossos estrais. Coloca esse brinco para a gente ver. O Fábio pode mostrar para a gente? A Gal com esse brinco lindo. A gente está aqui, fazendo a mistura topada, né? E assim, super na tendência, os tasséis, que é isso aqui. Como é que é o nome? Tassel. Tassel. Olha que legal, lindo, gente. Perfeito também. Agora, qual é a ocasião desse brinco? Seria uma ocasião também um pouco mais descontraída? Justamente. Assim, no final de tarde, você ir para um bazinho, um passeio. Então, ele fica um churrasco, uma festa de amigos pelo dia. Ele é um acessório certo para você arrasar na festa. Final de tarde, um domingo, um churrasco. Muitas clientes usam muito, assim, em passeios que tem um sunset, para ver um pôr do sol. É certo, é certo mesmo. Coloca aí, por favor, o Instagram da Gal Guerra, por exemplo. Por favor, seu diretor. Para a gente passar para... Está aí, Gal Guerra, né? Certo. E o Instagram dela também está aí. Então, as pulseiras, você já falou. Você quer mudar esse colar para a gente? Tá, claro. Você pode deixar isso. Está tão bonito, Gal, também ficou lindo. O brinco? É. Vou deixar, então. Deixa o brinco aí. Está aí, Instagram, né? Gal Guerra, Underline. Deixa eu pegar aqui. E o telefone dela, 993512259. Você pode mudar isso agora? Posso. Você está com ele aqui? Não. Ah, você vai colocar esse aqui, né? Você quer que eu troque? Pode ser, pode ser. Esse é um colar super interessante, que você pode usar tanto em uma festa de final de ano. Sim, perfeito. Perfeito. Olha só. Olha, que lindo. Você com o decote, ele fica lindo. Você vai ficar linda. Coloca esse em você. E esse aqui é uma gravatinha. Tá. Certo? Ela também, você pode usar, você com a roupa toda branca, ela fica só o famoso acessório. E daí, Gal, como se usa muito o branco, né? Justamente. Na virada de ano, em veillon e tal, aí não tem problema nenhum em relação à roupa, né? É, aí é neutra, o branco é neutro, dá pra colocar laranja, brilho, muito brilho. Dá pra você, assim, ó, dá uma combinação, muita informação, mas a nossa gravatinha turquesa, veja só, eu tô com uma blusa quase branca, mas assim, que é o off-white, então você tá aqui com turquesa, então tá aqui. Eu vim pra uma festa totalmente descolada, despojada, mas com elegância em relação à nossa gravatinha, com detalhes extrais. Ou então, o nosso brinco laranja com turquesa, que é aqui bem verão, esse. Muito legal. E bem verãozão, muito lindo e aí é uma mistura também de um momento mais formal, mas principalmente uma certa informalidade, né? Mais alguma dica, Gal, pra gente? Bom, pra mulherada... A dica é você gostar de você mesmo, acho que isso aqui é o mais importante em relação na escolha da sua produção, e você investir em acessórios. Você pode investir, sim, na roupa, mas o acessório que vai dar uma levantada na sua produção. Eu acho que essa é uma dica importante, você gostar de você mesmo. É importantíssima, porque o acessório que você coloca vai contribuir com a sua autoestima. Exatamente. Eu acho que, é óbvio que a roupa é muito importante, mas eu duvido que a mulherada não fique pensando exatamente no acessório, né? Você pensa na roupa, mas não tem jeito. Quando chega na hora do acessório, dá uma travada ali, né? E aí, agora, o que é que eu faço, né? E é muito importante essa consultoria que vocês normalmente dão pras mulheres, especialmente, e pra que elas possam se sentir bem, né? Bem, uma composição legal e se sentir segura pra ir pra festa. Justamente, é isso mesmo. Pois é, tá aí a dica da Gal Guerra, ela com certeza dando dicas maravilhosas. Você pode, entre gente, coisas belíssimas lá no Instagram da Gal. Ela não tem loja física, é só virtual, mas passamos o telefone. E aí, quem quiser arrasar mesmo, né? Se sentir açúcar mulher, pode entrar em contato com a Gal e, com certeza, você vai ser muito bem recebida. Mas, algumas... as suas considerações finais, alguns segundos? Bom, particularmente, eu tô muito feliz por estar aqui, Ariel. Quero agradecer muito essa oportunidade. Desejar a todos ótimas festas, um ótimo Natal, um ótimo ano novo. E dizer que o nosso Instagram, a nossa loja virtual, ela torna-se até um pouco itinerante, que vamos até você, cliente, levamos até você os acessórios. E que é uma certeza que, utilizando os nossos acessórios, vocês vão gostar muito. E é uma certeza que vocês vão arrasar. Na festa que vocês vão comparecer. Bom, a gente agradece a Gal Guerra, muito sucesso, muita inspiração pra você, tá certo? E continue levando muitas alegrias pras nossas... ...pras mulheres alagoanas, né? Muito sucesso. Gente, olha, eu quero agradecer o carinho, mas antes disso, tem mais uma informação importante, senhor diretor, pra as nossas telespectadoras, é que a diretoria de teatros do estado de Alagoas e o balé Maria Emília Clark iniciam nos dias 11 e 12 de janeiro a seleção de crianças e adolescentes matriculados em escolas da rede pública que irão participar do projeto de ocupação da sala de dança do Complexo Cultural Teatro Deodoro. O projeto vai contemplar 30 crianças com a formação de bailarino clássico, aliado a um projeto coreográfico e a um conjunto de atividades relacionadas à socialização, cidadania e educação. Mais informações pelo telefone 3315-5665 ou pelo e-mail dakdeodoro.com. Fica também essa dica pra você. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo pela audiência. Você vai ficar agora com a Cláudia Simões, palavra amiga com Cláudia Simões, trazendo informações maravilhosas pra autoestima, pra o equilíbrio com a nossa querida Cláudia Simões. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho, obrigado pela audiência, Obrigado por você permitir que a Gal Guerra, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivessem na sua casa por alguns minutos. Mas não desligue, não pegue nesse controle agora, porque você vai ficar exatamente com a palavra amiga, com Cláudia Simões. Obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.